Bom, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o meu blog, diogosantana01.blogspot.com.br Lá nós temos vários textos de meditação, de reflexão, textos teológicos, textos de crítica, textos literários, ficção, a princípio, por falar em ficção, eu estou escrevendo uma ficção científica, filosófica também, que tem como objetivo promover uma reflexão sobre o significado da morte, da nossa virtude e do motivo da vida, do sentido da vida. Enquanto o texto está sendo construído, eu estou postando no blog cada capítulo, a cada 20 comentários eu posto o próximo capítulo. Então, por favor, leiam e comentem. Vocês podem participar com sugestões ao texto. Então é isso aí. Vai lá, comenta o texto, leiam os outros textos e divulguem. Um abração.